Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, meus amigos gêmeos, estamos aqui a falar sobre um acontecimento que para vocês vai ser extremamente importante. Agora, no fim do mês de julho, início do mês de agosto, é a passagem de urânio por cima do nó do norte na constação do touro e também a juntar-se ali com eles no dia 1 de agosto, temos Marte. Então, isto aqui, o que é que vai significar para ti? Atenção porque esta área do touro é uma área que para ti calha num espaço assim um bocado mais inconsciente, enquanto para outros signos são coisas muito mais palpáveis, tipo é o dinheiro, os relacionamentos, é a família, para ti é uma área assim um bocado mais ligada com o inconsciente, a espiritualidade, o psicológico, estás a ver? Então, não é muito fácil lidar com esta situação, principalmente para ti, porque és aquele tipo de pessoa que queria muito mais ali o pão, pão, queijo, queijo, ok? Aquela coisa assim, vai, deixa estar, estamos bem aqui, porque é que a gente está a estar a mexer? E de repente, a ver aqui situações ligadas com traumas do passado, situações mais psicológicas, cenas mais energéticas, aqui isto vai-te fazer assim um bocado de confusão. Aliás, tu já estás a começar a ser preparado para isto desde 2018, porque o horário já cá está desde 2018, ok? Mas agora, desde o ano passado, fim do ano passado e agora até o início do próximo ano, o que é que nós temos? O Nó do Norte aqui, que está a pedir para tu olhares para esta área, para tu veres o que é que está a limitar a tua vida. Porque muitas vezes, estas questões psicológicas, o que elas fazem é limitar as tuas ações. Então, imagina, por exemplo, queres ter um relacionamento fantástico e não consegues, achas que tem a ver com o mundo e não, tem a ver contigo, é o teu psicológico que não está a funcionar em condições, ok? Tem problemas financeiros, problemas de relacionamentos, todas as coisas que tu possas ter que estão a limitar a tua vida, pode ter origem nestas traumas e situações ligadas com o passado e tu não tens essa noção. Então, estas questões agora que estão a ocorrer, vão-te ajudar a ver isso de uma maneira diferente, ok? Mas claro, para te ajudar, vão-te ter que fazer sentir, ok? Tu vais ter que passar por alguma experiência, vais ter que sentir alguma coisa para perceberes que há ali um trauma qualquer e tem que ser trabalhado, ok? Por isso, uma das coisas que eu te recomendo agora, dentro deste período, principalmente se tu começares a sentir que as emoções estão muito à flor da pele, que não estás a conseguir lidar com a situação que é um bocado pesada para ti, procura alguém especialista que te possa ajudar, ok? Uma pessoa que perceba desta coisa mais psicologias e etc. Pode até mesmo ser um terapeuta, alguém que tenha mais capacidades energéticas que te possa ajudar. Te faça ver a coisa de uma maneira diferente, ok? Para tu conseguires tirar a partida da experiência e não seres engolido por ela, ok? Porque este urano com o mar-te junto pode ser muito bom para tu agires e para tu te libertares finalmente destes pesos horríveis que estavam ali e finalmente conseguiste ter uma vida fantástica ou pelo menos a caminho disso, ok? Agora, se tu ficares ali no ramo-ramo desta situação, isto pode ser bem traumático para ti, bem difícil para ti, ok? Pode ser bem duro e principalmente com situações que tu não estávamos mesmo nada a contar, ok? Então presta muita atenção para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai mexer aqui com o teu psicológico, com o teu inconsciente e de que forma é que tu podes utilizar estas energias para poder libertar-te destas questões que estavam aqui a prender a tua vida, ok? Mesmo assim, eu vou tirar aqui uma carta do oráculo desta cartomância, só para nós termos aqui uma noção em relação à tua energia, ok? Para estes dias, os meus caros amigos gêmeos. Olha, excelente carta, ok? Gosto muito desta carta. Esta é uma carta que me diz que tu já sabes o que é que eu estou a falar, ok? E provavelmente até já és capaz de estar a começar ou a aprender sobre o teu lado mais intelectual, o teu lado mais psicológico, ok? Traumas e etc. Ou então já estás a procurar ajuda de alguém que sabe mais do que tu e te pode ajudar nesse sentido, ok? Portanto, há alguma coisa que tu já estás a fazer, ok? Coisa já está no caminho de melhorar. Agora, o que é que eu queria que tu entendesses, que não é a correr, ok? Nós vamos indo devagarinho, tá? Passinho a passinho. E todos os passinhos tu deves comemorá-los. Por mais pequenos que eles sejam, tu deves dar a hipótese a que os passinhos sejam comemorados. E percebas, tipo, ok, hoje estou aqui, estou melhor do que o que estava ontem, amanhã se calhar estarei mais à frente, mas ao menos hoje deixe-me aproveitar porque estou aqui e tenho que me congratular pelo passo que eu já dei, aquilo que eu consegui alcançar, ok? Então, é importante com esta carta tu perceberes que sim, estás no caminho certo, mas ainda falta um bocadinho, ok? Ainda vais ter que percorrer mais um bocado, porque, pá, grão a grão chega ali ao papo, não é? Devagarinho tu vais aprendendo, tu vais melhorando, tu vais estando ali com mais solidez no teu conhecimento, com mais certeza na tua segurança e tu vais ver como depois as coisas todas correm muito melhor para ti, ok? Mesmo assim, vou também tirar aqui uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia. Meus caros amigos, gêmeos. Ora, pronto, e usa a tua criatividade, ok? São duas cartas muito boas, portanto, para ti eu penso que esta situação será bastante interessante. No entanto, convém que tu percebas que qualquer coisa que tu vai tolir, qualquer limitação, qualquer situação, para e pense, ok? Eu tenho sabedoria para resolver esta situação, só tenho que ter mais calma e vou usar a minha criatividade, porque com certeza com ela conseguirei ultrapassar esta situação, ok? Não esqueces isto? Maravilha! Não esqueces também de passar por aqui, dia 20, 21 e 22, vamos estar a comemorar o Ano da Abundância com a Estocolatomância. Três aulas espetaculares, completamente gratuitas, sobre Astrologia e relacionamentos amorosos, ok? Esta vez vamos falar sobre amor. Por isso, se quiseres ser notificado destas situações, destas três aulas, só tens de te inscrever na minha lista VIP, porque passas no meu site, a anamacieira.com, lista VIP, e escreves-te, vais receber um e-mail com a notificação em relação a cada uma das aulas. Se tu já és inscrito na minha lista VIP, é só ficares com atenção na minha caixa do correio, à tua caixa do correio, e vais receber lá então as minhas notificações também, ok? Combinado? Olá, amante da Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui, Ana Macieira, intérprete do Universo, e este é o curso de Astrologia Simples. Eu sei que já te disseram várias vezes que estudar Astrologia era uma coisa que demorava muito tempo e era muito difícil. Se calhar até já tentaste mesmo começar a estudar ou fizeste alguns estudos e chegaste à conclusão de que não conseguias fazer uma interpretação válida de um mapa astral. Ora, eu estou aqui para te mostrar que não é bem assim, ok? Eu desenvolvi um método que lhe chamei o método AMA, Ana Macieira Astrologia, que é muito simples, muito prático e funciona. E é este método que eu te vou ensinar aqui neste curso de Astrologia Simples. Então, repara, primeiro eu vou te ensinar a ir à internet e tirar um mapa astral gratuito para tu poderes olhar para ele. Se tu já sabes isto, passas à frente este vídeo. A seguir, eu vou-te dar uma informação geral em relação à configuração do mapa astral, para quando tu olhares, sabes o que é que estás a ver, ok? E se tu também já sabes o que são as casas, os signos e os planetas, também passas à frente. Mas, a seguir, eu vou-te ensinar o meu método prático, o tal método AMA, que eu criei, para tu conseguires muito rapidamente perceber as questões destas energias que estão em todas aqui neste mapa astral e como é que tu consegues fazer uma interpretação. Então, este vídeo, que chama-se as 12 energias astrais, tens que ver, mesmo que tu já saibas de Astrologia, mesmo que já tenhas estudado Astrologia, tens que ver este vídeo, porque aqui é, inclusive, o truque da classe mágica para que tu conseguires aprender corretamente e poderes utilizar estas energias, ou este sabedoria, na prática, interpretando mapas astrais, ok? E olha que tu vais gostar tanto deste método, que eu já estou a ver, tu olhas para o teu mapa astral, aprenderes imensas coisas sobre ti, começaste a pegar nos mapas astrais toda a gente à tua volta e daqui por algum tempo já estão toda a gente a dizer Vê o meu mapa astral, vê o meu mapa astral, diz-me qualquer coisa. Vais ver, vais adorar. Por isso, toca a regressar as mandas, vamos começar a trabalhar.